Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. A primeira edição de hoje e nesse vídeo a gente vai falar sobre transmissão do Campeonato Brasileiro da Série B. Em outro vídeo aqui no canal, eu já tinha dado a informação de que a Rede Globo iria transmitir a Série B do Campeonato Brasileiro em TV aberta para todo o país. Jogos aí na rede, em rede nacional. E nesse vídeo a gente já tem aqui as informações de quais jogos, pelo menos ali das 10 primeiras rodadas, quais os jogos vão passar na Rede Globo. Tem os jogos do Vasco e também os jogos do Botafogo. Você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo que começa depois da vinheta, mas antes da vinheta deixa o like aí rapidinho que é importante, você deixando o like, o vídeo é indicado para mais vascaínos. E se inscreva aqui no canal se for a sua primeira vez, a sua inscrição também é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo. E vamos aqui direto para o assunto, sem enrolação. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B, direitos de transmissão, aonde você pode assistir os jogos, a tabela detalhada da Série B do Campeonato Brasileiro e a informação também dos jogos que irão passar em TV aberta na Rede Globo para todo o país. Rapidinho aqui, só vou mandar um abraço para a galera aí que é motorista de aplicativo, está sempre assistindo o canal Dentro do Carro. Hoje mesmo recebi um relato de um amigo que, pô, Juninho, peguei um Uber ali, o cara estava assistindo o seu vídeo dentro do carro e tal, e vários motoristas de aplicativo comentam aqui e falam, pô Juninho, estou assistindo aqui do Uber, do 99, enfim. Pô, um abração aí para a galera que está na ralação aí trabalhando e também se informando sobre o nosso gigante da colina. Bora lá então! Vamos falar aqui dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. A CBF divulgou ontem a tabela detalhada das 10 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e a CBF confirmou a informação que a gente tinha dado aqui no canal de que alguns jogos da Série B do Campeonato Brasileiro vão passar na Rede Globo. A Globo está usando aí a Série B do Campeonato Brasileiro para preencher a sua grade de programação, já que a Globo recentemente perdeu a Copa Sul-Americana, perdeu a Libertadores, enfim. Não tem mais aquela gama de competições que tinha anteriormente, então a Globo vai investir também na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais a Série B desse ano, que tem Vasco, que tem Botafogo, tem Cruzeiro, tem Goiás, enfim. Vários times aí com bastante representação no cenário nacional. Então, alguns jogos do Vasco irão passar no horário nobre do futebol, domingo 4 da tarde e quarta-feira depois da novela, 9h30 da noite, horário tradicional de futebol em TV aberta. A Série B, geralmente os jogos da Série B são terça, sexta e sábado, mas a Globo vai adaptando ali alguns jogos para ela poder passar na sua grade de programação e nessas 10 primeiras rodadas de Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos do Vasco irão passar em TV aberta para todo o Brasil. E das 10 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro Série A e Série B, 4 jogos serão transmitidos em TV aberta da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, dos 10 primeiros jogos, 6 serão da Série A do Campeonato Brasileiro e 4 da Série B. Então está praticamente empatado ali, né? Dois jogos do Botafogo também serão transmitidos em TV aberta para todo o país. O pessoal que torce para Flamengo e Fluminense achou que com o rebaixamento de Vasco e Botafogo para a Série B que a Globo iria passar ali só os jogos de Fla-Flu durante a temporada, mas óbvio que isso não vai acontecer. O Vasco tem uma torcida nacional em todo o país. A Globo não ia deixar de transmitir os jogos do Vasco mesmo estando na Série B do Campeonato Brasileiro porque o retorno de audiência é muito grande. Mesmo o Vasco jogando uma Série B, passando o jogo do Vasco ali depois da novela, no domingo 4 horas da tarde, a galera vai parar sim para assistir. Os clubes da Série B sempre reclamavam que tinha pouca visibilidade, que os jogos ficavam meio escondidos, só passavam ali no Sport TV, naqueles horários de terça, sexta-feira ou então para quem fosse assinante do Premier Futebol Clube. Agora com a Globo nacionalizando a Série B, passando para todo o país. Vai ser bacana também para dar visibilidade para a competição. E vamos aqui para os jogos do Vasco que serão transmitidos nessas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Logo na segunda rodada, no dia 6 de junho, o Vasco encara a Ponte Preta lá em Campinas e esse jogo será transmitido pela Rede Globo. Dia 6 de junho, segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, domingo 4 da tarde, Ponte Preta e Vasco da Gama. E na sexta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a Globo vai transmitir também para todo o país, Cruzeiro e Vasco da Gama, a partida no dia 23 de junho, nove e meia da noite. Então, os jogos da segunda e da sexta rodada serão transmitidos pela Rede Globo. A tabela é detalhada, a CBF detalhou 10 jogos, as 10 primeiras rodadas. Dessas 10 primeiras rodadas, dois jogos do Vasco serão em TV aberta. A segunda rodada contra a Ponte Preta lá em Campinas, dia 6 de junho, domingo 4 da tarde e sexta rodada, dia 23 de junho, quarta-feira, nove e meia da noite contra o Cruzeiro. E a gente tem aqui também a tabela detalhada, com as 10 primeiras rodadas ali, transmissão, alguns jogos no Sport TV, outros somente no Premier, mas já com o horário tudo certinho, o Vasco vai estrear na Série B do Campeonato Brasileiro num sábado de manhã. Vasco e o Operar em São Januário serão num sábado, 11 horas da manhã. Vou colocar a tabela daqui a pouquinho para você, mas rapidinho aqui também, como eu disse ali atrás, das 10 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, quatro jogos seriam transmitidos, é porque tem dois no Botafogo também. Então, a Globo vai transmitir Náutico e Botafogo na quinta rodada, dia 20 de junho, um domingo, quatro da tarde, e vai transmitir pela oitava rodada, Botafogo e Vitória, dia 30 de junho, quarta-feira, nove e meia da noite. Então, bem dividido essa grade de programação aqui no Rio de Janeiro, seis jogos da Série A, quatro jogos da Série B, e a Globo dando visibilidade para a Vasco e o Botafogo. E não porque a Globo é boazinha, como eu disse, porque a Globo perdeu ali direitos de transmissão de Libertadores, Sul-Americana, outras competições, então vai ter que usar a Série B. Ela tem o direito da Série B, ela vai usar ali também para preencher a sua grade de futebol. Bom, então vamos colocar na tela aqui os 10 primeiros jogos do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Já tudo detalhado, onde vai passar, qual emissora vai transmitir, se é Globo, se é Premiere, se é Sport TV, horário, data, enfim. Está aí na tela, o Vasco estreia contra o Operário em São Januário, na rodada 1, sábado, 11 horas da manhã, transmissão apenas do Premiere. Na rodada 2, Ponte Preta e Vasco no Moisés Lucarelli, aí esse jogo tem Sport TV, tem Globo e também tem Premiere. Na terceira rodada, 1 sábado, 12 de junho, Dia dos Namorados, Brasil de Pelotas e Vasco da Gama, transmissão apenas do Premiere, jogo às 7 horas da noite. Vasco e Havaí numa quarta-feira, 7 horas da noite, em São Januário, transmissão apenas do Premiere também, quarta rodada. Na quinta rodada, o Vasco encara o CRB em São Januário, sábado, 7 e meia, apenas Premiere. Cruzeiro e Vasco, sexta rodada, como a gente já disse, quarta, 9 e meia da noite, com transmissão do Sport TV e também da Rede Globo para todo o país. Rodada 7, Vasco e Brusque em São Januário, sábado, 7 horas da noite, transmissão apenas do Premiere. Rodada 8, Goiás e Vasco, terça-feira, 9 e meia da noite, esse jogo tem transmissão do Sport TV e também do Premiere. Rodada 9, o Vasco encara o Confiança numa sexta-feira, 9 e meia da noite, essa semana aí vai ter tabela de Série B mesmo, horário de Série B contra o Goiás na terça, 9 e meia, e depois contra o Confiança na sexta, 9 e meia da noite, em São Januário, transmissão do Premiere. E a rodada 10, Vasco e Sampaio Corrêa, no sábado, 4 e meia da tarde, transmissão do Sport TV e também do Premiere para todo o país. Então, está aí detalhada as 10 primeiras rodadas de Campeonato Brasileiro de Série B, os 10 primeiros jogos do Vasco com data, horário, tudo certinho, a agenda já está fechada e agora é ir para dentro, encarar essa Série B e voltar o mais rápido possível para a primeira divisão, garantir logo esse acesso, fazer 30 pontos aí nesses 10 jogos e conseguir logo uma folguinha. Claro que é impossível, impossível não, mas é muito difícil conseguir os 30 pontos em 10 jogos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações às caínas, deixa aí o seu like, se inscreva, comente aqui, enfim, participe também do nosso vídeo, um grande abraço, saudações às caínas, até a próxima, fui!